Vamos começar a nossa correção de ciências com o conteúdo Observando o Dia. Iremos realizar a correção da página 8 e 9 do nosso livrinho manual do aluno. Vamos dar início a nossa correção. Logo que toma café da manhã, Marina vai para a escola. Durante o trajeto, observa tudo à sua volta. E aí podemos contemplar, Marina indo para a escola. Tem uma imagem aí. E como vocês podem ver, tem uma lanchonete, tem uma loja, tem um fluxo de pessoas, tem um fluxo de automóveis. Dá para ver aí o ônibus, o guarda de trânsito. Dá para ver também os sinais de trânsito, o poste. Dá para ver lá na frente, lá em cima, o sol e alguns pássaros. Vamos lá para a primeira questão. Descreva quais são os elementos mais comuns de serem observados durante o dia na paisagem. Quais são esses elementos? O sol, os pássaros, né? Vocês sabem o que é paisagem? Paisagem é tudo aquilo que pode ser percebido pelas pessoas por meio de seus sentidos, como a visão, a audição, o tato. Questão de número 2. No seu caminho de casa para a escola, o que você costuma observar? E aí já é uma questão pessoal, certo? Vamos para a terceira questão. Mas antes deixa eu dizer algo. O que mais chama a atenção de Marina no deslocamento de casa para a escola é o grande movimento de pessoas, veículos e os diferentes sonhos e cheiros e a grande quantidade de comércio funcionando. E para você, o que mais chama a sua atenção na paisagem durante o dia? Desenhe. Aí já é uma questão pessoal. Você vai desenhar o que chama a sua atenção durante o dia, no seu trajeto da escola para casa. Vamos para a página de número 9. Questão 4. Na paisagem vista cor marina, você reparou que havia pássaros no céu? Sim ou não? Vocês repararam? A tia reparou. Sim, há pássaros lá na cena. Você viu isso? Você observou bem a cena? Reparou que havia pássaros? Muitos desses animais, assim como outros, têm hábitos diurnos. Isto é, praticam a maior parte de suas atividades durante o dia. Como se alimentar, por exemplo, à noite. Esses animais costumam se recolher. E aí o nosso livrinho trouxe dois animais, dois exemplos de animais. A abelha e a borboleta. Ambas estão aí se alimentando do nectar das flores. E elas têm hábitos diurnos. Agora vamos para a questão em si. Você consegue dar outros exemplos de animais que possuem hábitos diurnos? Troque ideias com seus colegas e professor. Depois escreva o nome de dois desses animais. E aí é uma questão pessoal, tá? Você, vocês sabem. Tem outros exemplos que vocês possam dar. Quais foram os exemplos que vocês deram? A tia pode dar aqui para vocês, como exemplo, os camaleões. Eles têm hábitos diurnos. Tanto os camaleões, como os cuatis, né? Os cuatis têm o macho, que ele ainda faz algumas atividades durante a noite. Mas o seu hábito é diurno. Também tem os orangutangos. Eles também são de hábitos diurnos, tá? Ou seja, exercem as suas atividades durante o dia. Certo? No caminho para a escola, ao observar a paisagem, Marina perguntou à mãe como as plantas se comportam durante o dia. Ela explicou que todas as plantas precisam da luz do sol para se desenvolver. Algumas delas abrem-se durante o dia, ou seja, pela manhã, com uma planta 11 horas e fecham ao anoitecer. E aí vocês vão ver a plantinha 11 horas e tem a nossa amiguinha Marina. E ela diz o seguinte, Eu aprendi que à noite a paisagem pode ser bem diferente. Será? O que vocês acham? E aí, essa foi a nossa correção de hoje. Quem fez atividade, parabéns. Continue fazendo. Quem não fez, teve a oportunidade de fazer com a tia agora. Tá? Por hoje é só. Um beijão no coraçãozinho de vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.